Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma, a barra da leste. Vou matar o Nicolás, porque ele não é crazy, essa é a diferença, você é o Nicolás Cage, porque eu tô fazendo freestyle e a rima é sua, motoqueiro fantasma atacando fogo nas ruas, nas ruas, se ele entendeu, você pode correr, porque na minha frente hoje você tem que morrer. Não importa, não tem onde você se esconder, porque você é do tipo do cara que chama, que chama bonde, sei que, sei que você se esconde, eu sei que você se esconde, tô ganhando um herói sem se se chamar seu bonde. O que que tá acontecendo? Sigo aqui correndo, mesmo que se o bicho nunca tá batendo, a minha parte eu tô fazendo. Sigo aqui correndo, mesmo que se esconde, só que aqui é diferente, carões eu nunca vou me esconder, porque eu boto de frente. E é essa vida, eu sempre chego no freestyle, eu sempre chego, outro sem gosto, paga detalhes. Ai, eu faço o rap, não sou até igual, pode desligar o beat, o moleque também manja de a pavela. Entendeu? É o freestyle que eu já faço, porque em cima do MC, em cima do beat eu faço. É isso mesmo, não sou comum. Mas não dá nada, faço em cima de qualquer um. Esse foi a primeira onda, Zona LED, Caios, principalmente, mas me gostaria de fazer uma só parte, desculpa aí pelos técnicos. Então vamos voltar a acontecer, certo DJ? Arrumar aí, arrumar o carro, passe o lado, marcha e troca. Então sai com vontade, barulho que gostou das irmãs de Caios. Barulho que gostou das irmãs de Nicolás. Nicolás, 1x0. E tudo que foi... Volta! Então volta, mano, você, contra a bativaça, dependente dos erros, dependente das paradas. Vira a porra! Gol, 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 gol. Deixa o cara no top e o Fico se manda. Mata esse cara no Detroit. Fica no safar que o Fico se não pode. Mata esse cara no Detroit. E vem... O ou, 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 ou. Sem nem caralho. Sem nem caralho. Sem nem caralho. Sem nem caralho. O ou, ou, ou o o cara. Tu é o que é o de Boca Calma. Tu é lembro do que você falou. É o que é o que o quero é o Fantasma. Meu mano, agora é a ruaça. Você tá com a ponta. Só que eu taco rima em todas as praças E é isso mesmo, taco rima em todas as estações Por isso que eu faço freestyle hidronização sem pente Eu faço freestyle sem pente Enquanto eu faço assim pente na sua mente Você falou que eu vou até que você tá acabando Só que essa base na trutaque você foi bom Entendeu? Que eu já tô na pista Eu taco o fumo desnecessário, corte ele para o cassista É isso mesmo, eu não sei se vai acabar, mas esse é o serviço Meu truça, você sabe que eu já continuo E nessa vazia agora sabe que eu perpetuo Esqueceu que a mãe e a marinha fosse forte Aí, eu respeito o príncipe do Detroit Eu acho que você não entendeu Que o bicho é Detroit e o Nicolas correu Porque quem veio de GR na batalha que foi eu Mais ou menos, cê aprendeu com a Maria enquanto eu aprendi com o Pênus Cê me entendeu? É melhor correr onde? Eu pedi direto, direto com a fonte, nego Você nunca vai pegar Eu sabia que o vídeo ia bater, ia dropar Falou que vai rimar, a capela pode parar É esse argumento que agora vou curto atacar Até porque não manda você rimar a capela Porque você é um fela na batalha, tô com pau Pode cortar o vídeo, pode segurar o silêncio Um minuto de silêncio que hoje é teu funeral Uooo Uoooooo Tercero 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 Que porra Nicholas Primeiro no seu nome, molecote 4×222 Começa com 4 versos Seu patrão que é nada mais, nada menos Que vai o nome te desmoronar da mente de seu adversário Entendeu? Entendeu? Quem quer bater é móvel e do quê? O senhor vai querer! Zona Leste mano, vou fazer um pedido de coração Porque eu particularmente não tá pedindo nada Levanta a mão ali, sei lá o baixo Vocês vão ficar bem DJ, por favor Se for possível Solta o beat Me dá pra lá pro ar Me bota pra acelerar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Me bota pra acelerar Vai pra lá mão E vem Basta ele, cara Basta ele, cara Excelente, cara Viuôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Viuôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Bota um peso na cabeça de quem pensa Seja do lado, eu sou simpante só na hora Até porque você é melhor em que eu risco sem ver fora Se é um sonho gigante, mandou-me proceder Até nisso, o risco é melhor do que você 3, 2, 1, e mais! Sabe que é melhor que eu, eu falei Mas tá suave, eu não confio, aí é melhor que você também Eu confio, eu não tenho sido paleto, então se ferro Cala sua boca, você é o pior de GR O pior de GR eu não me sapo O pior é o jota, eu sou o melhor do meu pai Você não entendeu, ou conhece áudio Nas ruas de São Paulo eu sou um mano negra 1, 2, 1, e mais! Sabe muito bem que você é escroto É uma nova grau de reporte, eu que sou a copia dos outros Aê, parceiro aqui nesse instrumental Chegando a batalha, mando fértil, seja o original Eu sou o original, e na minha frente agora vou ser todo bom Eu não copiei o jota, isso de novo, até porque não é fred Eu tenho os teus cachos de fogo Eu já tô nessa nevada, já que cê sabe muito bem Sou improvisada, meu puta Eu já tô além, você copia tanto Que foi igual, cê decorou também Eu não decorei, por isso não viu Se eu copia o jota, o melhor do Brasil Cê tem que copiar o Thiago Vai se fuder, você é branco e playboy Só manda arco e chego Vai vir pra essa batalha Vamo que vamo pra um só com vontade máxima Vai vir pra quem gostou das imagens de Nicolá Vai vir pra quem gostou das imagens de Cairá Tá, barulho Pra um só e com vontade Barulho, quem gostou das imagens de Nicolá Barulho, quem gostou das imagens de Cairá Quer que conta? Barulho E mão pra cima Quem gostou das imagens de Nicolá Tá, barulho E mão pra cima Quem gostou das irmãs de Caio Vai lá para a próxima fase Mas muito, muito barulho pra mim